bem quando você está aí o cinema 4d digamos que você gostou aí de um tipo de layout que você fez e quer salvá-lo e que ele seja estatado quando você inicializar o cinema 4d bem isso é simples basta você ver aqui em window customizing e aí clica aqui em save as start layout só clicar aqui e aí toda vez que você estará e vai estar já com o layout que você definiu no caso definir esse layout aqui que é super clean eu acho que é interessante eu vou tá dando para o segmento a ele porque porque é um alto que ele mostra somente o essencial e as outras aulas você tem que realmente achar e aí exercita também principalmente para vocês a memória tá ok pode jogar aqui um um cubo né estamos tão importante para vocês olha só algumas ferramentas aí que é mais trivial e sem ela ficaria é muito difícil trabalhar a ferramenta drag porque a ferramenta drag é importante porque ela é um cria um imã ou entre as primitivas ou entre o foro piso e as primitivas então o a ferramenta aí a não é a drag tá ferramenta snap na realidade snap é imã é ajuda bastante por exemplo ó tô aqui com esse cubo na verdade agora retângulo segunda tecla control e arrasta você duplica tá com a tecla control e arrastando então só mais uma vez repetindo tecla control e arrastando você é multiplica ok e o snap ele tem aqui tanto 2d quanto 3d ó enable snap habilitar imã né aí você pode fazer habilitar o imã com base nos vértices arestas polígonos né que seriam as faces ok ou eixos ou intersecção também entre eles ok eu vou habilitar com base nos vértices olha só você vai perceber que quando o vértice de um elemento chegar próximo do outro os dois vão o que vai ocorrer é uma atração entre os dois como se estivesse se soldando ok botar aqui em linha mostrar aqui né e o que acontece você também pode habilitar o imã não só por vértices arestas e face mas pelos três ao mesmo tempo que nem estou fazendo aqui aí você clica aqui por exemplo ó fica num ponto do seu interesse olha só ele já mostra aqui ó que o vértice snap ou seja né vai soldar um no outro com base no eixo tá é só selecionar um caso verso arestas enfim o ponto que você quer tá trabalhando ó que o vértice a base no eixo tá arestas e face então quer dizer é alinhar é trabalhar com o snap e imã poder alinhar um elemento em relação ao outro olha só isso aqui ó olha só ok deixa eu pegar aqui ó vou deletar pegar polígonos aqui diferentes né ó vamos pegar aqui por exemplo um cubo e um plano tá porque somente você vai trabalhar com desenhar de arquitetura design interiores etc coisa mais comum é por exemplo fazer uma parede tem aqui um piso teto né deixa eu ver aqui em perspectiva ok e digamos sei lá eu vou deixar o snap aqui habilitar de forma aresta e também tem aqui as outras opções vou deixar o snap aqui e assim no meio não vai ocorrer nada tá tem que pegar a um instante o que aresta e aí e aí aqui estou até aumentando, passei vim pra cá peguei aqui na parte branca, se pegar na parte branca se redimensiona só que para ver o imã, seja em tivesse a face, precisa estar com as selecionadas aqui estou aqui com o imã baseado em verse, tenho que vir aqui, prontinho estou com agora as arestas aqui selecionadas, segura o shift, selecionei as duas arestas que eu vou fazer, vou fazer elas aqui rente com as outras, com os outros vértices eu falei aresta, mas é vértice na verdade, estou só deformando aqui, brincando primeiro segura o alt, rotaciona a visualização, manipulo e perfeito bem, terminei, clicou aqui, digamos que quero deixar rente aqui estou fazendo o trabalho de arquitetura, quero deixar rente pode ser para a aresta em verdade basta você segurar aqui a aresta e está andando com ela que você vai ver que ele vai dar permissão para você fazer o snap só que é o seguinte, não adianta estar aqui selecionada a aresta e aqui no snap está como vértice na verdade estava sem nada, vou deixar como vértice aqui mudar como vértice aqui olha só, cube vértice snap olha só, ele é como se tivesse um imã sabe, ele solda tranquilamente um cubo, um vértice aqui com base no snap olha só, legal e até mostra, plane vértice snap deixa eu pegar aqui um outro, um outro primitivo vou colocar aqui pirâmide, normal, tranquilo enfim, aí vou chegar e vou fazer por aresta basta você vir aqui em snap, 3D habilitar, beleza, habilitou e vem por edge snap habilitou aqui vou subir aqui primeiro né vou manipular aqui a visualização vou subir aqui um pouquinho escolher aqui a aresta né escolher aqui a aresta né porque que ele não está selecionando nada porque que ele não diz que eu quero editar então eu tenho que habilitar aqui ó pronto, agora sim eu consigo estar selecionando para ele fazer o snap olha só, ele solda uma aresta na outra também pode fazer com base em vértice vou soltar isso aqui ó vou soldar na aresta é que ele não está mais na diagonal tá torto né essa pirâmide essa é grande verdade vou mudar o snap aqui ó para o vértice daí vocês vão ver e muda aqui a edição também né é só clicar ó não preciso nem me preocupar com precisão que ela vem até mim não esquece né forma rápida objetiva não esquece né não esquece né o snap precisa ter uma agora tá com o enable 3d e aqui ó vértice snap ó tô aqui ó você vê que eu tô em perspectiva e eu tô juntando brincando sem fazer esforço um vértice com o outro olha só não tô em janela 2d mas tô aí trabalhando tranquilamente olha só perfeito e com um é isso é bom porque eu tenho precisão né então vou pegar aqui deixa eu eliminar matar novamente o que acontece vamos de novo mais uma vez digamos que você vai fazer um ambiente ok vou jogar um player aqui normal tranquilo e você sabe fazer ambiente significa aí de repente significa que você vai precisar de precisão 100% e algo rápido então eu joguei aí algo para representar aí o piso e agora algo para representar a parede e digamos que você com essa precisão 100% você precisa aí é tá conseguindo né alinhar um elemento com base em relação ao outro então eu vou chegar aqui ó depois você tem que dizer que que esse elemento vai ser editado fez isso perfeito vem aqui snap habilita o imã se eu clicar habilita o imã diz que é 3d e aí escolhe você vai ser vértice a essa face polígono ou tudo isso ok eu vou dizer que vai ser vértice aqui ok olha só bem fácil e aí é claro se é vértice você vem aqui e seleciona olha só que legal ó ó não tá aqui não tá pegando nada né por que que não tá pegando nada ele deve estar desabilitado aqui o snap e realmente estava desabilitado o snap é vértice agora habilitou olha só rápido e prático tô aqui né pegando os vértices pegando o que é o retângulo né e olha só fundindo direitinho com o piso né o floor tá aqui ó prontinho ó também posso ou fazê-lo com base sabe no que ó deixa eu clicar aqui ah também posso ou fazê-lo com base em outros polígonos tá então por exemplo vamos pegar aqui um polígono pirâmide perfeito digo que quero editar vai ser uma editável digo que vou trabalhar com aresta aqui pra tá procurando o imã e vou dizer aqui ó não agora vou trabalhar com o imã funcionando para as arestas clique aí olha só que legal olha só o snap tá funcionando né só que você tem que escolher com quem que você vai querer tá aí é aplicando essa funcionabilidade ó olha só tá rente aqui ó ó ó prontinho aqui já funcionou o imã eu só queria mesmo tá mostrando pra vocês e testando tá olha só que legal prontinho né prontinho né deixei aqui rente com base nas arestas e aí eu também posso fazer com base o que na parte poligonal que são as faças né então agora vamos ver que é um elemento deixa aqui por exemplo e aí ó se diz que quer que ele fique editável ou com a face e vou deixar aqui na mais ou menos ó, tá 3D snap poligon, olha só que legal ó vou até fazer o seguinte ó, deixa eu voltar pra cá segurar o ctrl arrastar, olha que legal e aí, olha só vou chegar aqui no snap e vou dizer que vai ter um snap com base em face já tá habilitado, perfeito vou dar o zoom aqui aí vem aqui, ó, face ó, clicou olha só, a princípio aqui não tá rolando o snap então por que? deve tá desabilitado aqui e aí aquela coisa, né por face é funcional é só que não vai ficar tão bom não vai ficar tão interessante, tá é, não vai ficar tão bom tão interessante, por quê? porque não tem precisão tem sim, face com face tem precisão mas vai do ângulo que você está por exemplo, aqui eu tô com muitos elementos eu vou até deletar eles, olha só prontinhos, deletei deixa eu jogar aqui, ó jogar um cubo, jogar outro perfeito seleciona os dois, diz que eles vão ser editável aplica face, seleção por face, habilita o snap prontinho olha só o snap tá funcional tá, é com base, como é com base em face polígono então ele tá funcional agora se fosse com base, eu deixei lá ele tá também aberto, se é a resta e fácil olha que legal então fique à vontade pra você testar como esse imã funciona, tá como o snap funciona, que é ótimo deixa eu pegar aqui, ó você tem que estar só olha só que legal funciona perfeitamente o snap aqui, ó olha só e eu tô em perspectiva, né então com isso o que acontece você tá em perspectiva que eu não admiti você não tem precisão tá mas eu tô tendo toda a precisão aqui porque justamente olha só pra pegar eu tô trabalhando com imãzinho com snap olha só precisão 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 porque mesmo trabalhando em perspectiva por conta do snap do imã ok então o snap ele faz isso ele funde aí veste, arestas e fasques pra você dar a forma que eu fiz tendo o vênus retorne e aí vão estar dando continuidade e aí Obrigado.